Música Segura esse som maravilhoso Essa música é pra viajar Ai, não podem te preocupar Porque não sabem o que devem te passar Para chegar aqui Ai, como eu só vi Cuidaste bem de mim Ai, tu não és da Versace Ei, do tempo do São Paulo Teu amor é coisa séria, mamã É séria, mamã É séria Ai, ué Maranto não é do Mercedes Ei, do tempo do Teu Letim Meu amor é coisa séria, mamã É séria, mamã É séria Ai, ué Represte que eu vivo Ei, Patrícia Direto da Argentina Espero que esteja gostando, Patrícia Do nosso som Do nosso canal Seja bem-vinda Toda terça em quinta Partida 7h30 Isso aqui É para ti que eu vivo Ei, é para ti, mamã 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 Amor da minha vida É isso aí, Vagninho A gente tá fazendo contato com o Kelly agora Mas nós tocamos muito aqui, Zobo, aqui, viu, Kelly Nas nossas festas Vagninho toca DJ Silvinho toca também Agora DJ Dedê tocando E entre outros DJs aqui do Brasil que trabalham aqui, Zomba DJ Vagninho, que zombeiro Vai segurando, que zombeiros É pra ti mamãe É pra ti mamãe É pra ti mamãe É pra ti que eu vivo É pra ti que eu vivo Matícia, filomena maior que nós temos